Compostos de psicodélicos são presentes na natureza, seja em raízes, seja em folhas, e há inclusive uma discussão sobre a sua existência em tecidos animais, principalmente em sapos. Seu consumo acompanha a humanidade há milhares de anos, principalmente a ingestão de cogumelos e também da ayahuasca, que é um chá psicoativo utilizado por mais de 70 povos indígenas e também religiões, como o Santo Daime e a União do Vegetal. Há entraves nas últimas décadas que atrapalharam muito a pesquisa sobre psicodélicos, entraves com motivações muito mais políticas do que de fato médicas, mas felizmente nos últimos anos a gente está vivendo o que está sendo conhecido mundialmente como o renascimento psicodélico, o renascimento da ciência psicodélica, que é o interesse da ciência não só para utilizar psicodélicos como uma forma de entender a consciência, mas também como uma ferramenta terapêutica para depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, etc. Há, obviamente, pessoas que se opõem ao seu estudo e também ao consumo de psicodélicos. O que você acha disso?